Entre Família está no ar, pode chegar porque o seu programa de notícias importantes, de assuntos Assim, ó, pra lá de especiais, acaba de começar e ao meu lado, como sempre, tá ele, Cris Magalhães Como é que tá, Suzy? Você tá bem? Eu tô bem Tudo jóia? A mão tá bom? Tá bom, tá firme, aprendeu, você viu? Não, não aprendi, não acredito que tava mais solta, mas é sempre firme assim E você, tá firme? Não pergunta essa, né? Firme no quê, Cris? Na Esperança, aqui no nosso canal da Esperança, no Entre Família, pra bater um papo gostoso com você Você nos dá um cantinho no seu sofá, na verdade, na sua cozinha, mas principalmente no seu coração Então tá começando o nosso programa, é isso? Sorriso no rosto, dá um pouquinho de olhinho fechado, tá bom, a família também chora Tem dia que tá assim, mas vamos lá, né? Vai vir informação hoje de um jeito gostoso A gente vai falar de gentileza, Suzy Sabe aquele negócio de gentileza? Você mudou até o ponto de voz? Gentileza, gera gentileza, vai pra falar de gente E falar da gentileza já faz a gente já ficar com o coração mais contrito, né? Mais suave Aquele bracinho gostoso Até a sua voz mudou, ficou mais aveludada Gente, hoje foi legal, o Chris chegou no camarim, né? Me cumprimentou, assim, aí, você tá tudo bem e tal Aí eu falei, aí, hoje a gente vai falar de gentileza Você já veio assim, num personagem, todo gentil Tô brincando, não, ele sempre cumprimenta bonitinho Pois é, minha gente, hoje vamos falar sobre gentileza E diz que gentileza gera gentileza, será? Olha, aquela Corrente do Bem, sabe aquele filme que tinha? Foi muito bacana, não lembra Você sempre traz as referências do filme Me desculpa, que eu nunca consigo assistir A maioria do pessoal conhece Corrente do Bem, do menininho Que começa a fazer na escola, um plano E até o professor se interessa pela mãe dele e tal E foi um filme que na época... É como filme de assistir filme Não, mas é que bom, né? Tem filme que você não perdeu muita coisa A maioria não gera isso que eu esse filme E esse filme tem uma questão nobre nele Justamente de fazer você refletir Que começou justamente de uma criança fazendo na escola E mexeu com a cidade inteira As pessoas começaram a ajudar e tal Foi, sabe aquele, onde você não vê até onde a gentileza Que gera a gentileza vai E a gente não mensura o quão bom você pode fazer Pra você mesmo E pra uma pessoa que você desconhece Sim E você sabe aquele negócio Quanto mais aperta você, mais aperta você Mais sai esse perfume da gentileza E agora, Cris, numa situação de estresse Vamos pensar assim, estresse no trânsito, no estacionamento Onde alguém te maltrata e você devolver gentileza Não é fácil Será que a pessoa nasce com isso? Porque tem gente que consegue fazer isso muito naturalmente E a pessoa que tem o meio dela educacional da vida Já lidou pra você ter esse soft skill De realmente ter essa habilidade E algumas pessoas, com o passar do tempo A própria dor pode ensinar E você vai trabalhando a inteligência emocional A própria resiliência Ou saindo de uma condição complicada Que você olha a vida de um jeito diferente Pena que algumas coisas chegam só mais Quando a gente tá mais grisalinho E até porque tem coisa, Cris, que a gente traz de berço Ou não traz, né? Infelizmente Então eu penso que, tenho pra mim, tá? A nossa especialista vai falar hoje Mas eu tenho pra mim que Quando a criança, ela cresce muito bem fundamentada Em alguns princípios Aquilo pode ser muito mais natural no coração Mesmo diante de uma situação de estresse E quando não isso acontece Vale isso que você falou, né? Experiência, aquele olhar De você enxergar que você precisa mudar um comportamento, né? Verdade, né? E hoje a gente vai saber Qual a janela que você tem desenhado Pro teu filho olhar a vida? Ah, eu tenho falado muitas coisas Mas e o exemplo, né? Como é que... Como que ensina uma criança a ser gentil? A ser gentil Vai ser muito bacana, hein? Essa é a nossa... A gente tem uma psicóloga hoje aqui Que é coach, né? Ela já perfumou o nosso estúdio aqui Com sorriso, com brincadeiras, né? E ela disse que ama pessoas Então, tá aí, gente Então, um breve intervalo Não sai daí Que já já você vai ter espaço Pra gente trabalhar, né? Pra começar com você Olha, vai ser gostoso Vai ser gentil esse programa Não perca Muito bem, estamos de volta O programa hoje, né? Maravilhoso Você viu o perfume de gentileza desse tema Eu quero perguntar pra você Você tem o costume de ser gentil Durante o dia a dia? Aí no dia a dia, no cotidiano Ou você foi marcado por um ato assim Olha, quando eu falo de gentileza Eu lembro daquele momento Daquele... Sabe? Porque o amor constrange É isso que você tava falando de trânsito Eu lembro uma vez Que eu tava... O cara me deu uma cortada E aí eu já baixei o vidro pra ele ser xingado, né? Eu pensei que ele ia me xingar Eu e eu tava errado na situação Você se preparou pra receber? Pra receber Aí o... O pai, né? Mano, fica tranquilo, condicionado Vai com Deus aí, né? Cuida, hein? Você cuida aí Pra não te machucar Tranquilo, já foi sorrindo e tal Gente, que coisa legal isso aí Eu não lembro... Você tinha colocado ele? O nome dele, não lembro talvez a cor do carro Você tava errado nessa situação? Tava errado E ele se tratou com gentileza Na verdade, a forma... Eu não lembro da cor do carro Mas deles... Gente, é impressionante isso, né? E é curioso Eu quero até perguntar pra nosso especialista Porque parece que às vezes a gente tem mais facilidade de... Talvez pra um estranho do que pra aquelas pessoas que estão dentro de casa, né? Parece que a nossa paciência fica mais curta Então vamos entender essa dinâmica Mas isso é muito legal, né? Principalmente quando a gente tá em rodoviária Sozinha com filho Com cadeirinha e mala Chega uma pessoa Senhora, quer que eu carregue pra você? Eu sei, obrigada Você colocou, tem uma situação vivencial Já passou por isso É muito bom O WhatsApp é o 12983150249 Nosso WhatsApp tá aqui, tá? Pra você participar Se não quiser se identificar Conta aí a sua história Não tem problema Por favor, Cris Não, gente, não Hoje... Por favor, tem a vontade Tem a vontade, você é primeiro Hoje, todo dia você faz pra mim Hoje eu quero que você vá Porque hoje é o dia da gentileza aqui no programa Tentei, mas você viu que ela tá realmente brigada Vai primeiro, por favor Os damos Gente, eu tô assim... Eu não tenho roupa pra esse momento Ai, gente, como a gente é besta Mas a gente é feliz Pois não, Cris Quem tá com a gente hoje? Vamos lá Aqui, olha que bacana Rosiane Machuca Neuropsicóloga Ela trabalha como coach também Tem uma história muito fantástica Com sorriso, sabe? Gosta de pessoas Nossa, não é muito chegada em pessoas Não, cada um tem o seu jeito Mas ela gosta de estar assim Entre as pessoas De lidar com pessoas Mergulhar nas histórias Uma ferramenta ativa Pra te ajudar a ser melhor Que você vai dar um cantinho pra ela no sofá Isso, essa almofadinha rosa Que ela gosta mais do jeitinho Chá, ela vai escolher agora, hein? Tá bom? Conosco então Rosiane, seja muito bem-vinda E agora entrando na casa Dos nossos telespectadores também Eu agradeço imensamente o convite Uma casa muito alegre Uma casa muito acolhedora Que a gente sente a presença do Senhor Contagiando aqui Isso é muito importante Gente, que legal Ganhei meu dia, Rosane Isso é muito importante Porque a energia Ela traz um ambiente de trabalho Mais acolhedor Agradeço as câmeras Todos os gentis Então vocês estão de parabéns Com a equipe Com todo esse trabalho maravilhoso Então, gentileza Como falar de gentileza, né? Como é bom gentileza Uma pessoa gentil É uma pessoa Principalmente Que sorriu A maneira que vocês estão Abordando esse programa De forma leve De forma contagiante O mundo, ele precisa disso Dessa mágica Da comunicação E eu vejo que Nos dias atuais As pessoas estão levando Muito a sério Não é? Você mesmo falou Da questão Do tempo Não é? Parece que o tempo Está reduzido Então, a importância De a gente olhar o outro O olhar nos olhos A escuta ativa Não é? As brincadeiras Eu estava aqui Eu estava me divertindo Com vocês dois Eu estava rindo Aqui Então, esse clima É bem gostoso Né? Então, é bacana Essa energia Para começar Uma tarde como essa Muito obrigada Pelo convite A gente que agradece Que bom você falar isso Né? Eu e Cris A gente se conhece Não tem muito tempo Mas a gente formou Uma parceria Muito de irmão Assim, né? Então, ele O irmão mais velho Obviamente O mais experiente É que eu não posso Perder a oportunidade E isso Dá uma cutucada No irmão Mas faz parte A gente brinca Zoa Mas a gente sabe Que um está ali Pelo outro Né? Muito legal Rosiane, agora Vamos entender Né? Você como psicóloga Que cuida da saúde Emocional das pessoas E faz isso Com tanto amor Qual a importância Da gentileza Ou então Que valores a gentileza Agrega De alguma forma Na nossa saúde mental Emocional Então, tem uns dados Muito interessantes Da neuropsicologia Da neurociência Que quando Olha Importante Tem pessoas que não falam Assim Ai, tô com dor aqui Tô com dor aqui Tô com dor ali Então tem um analgésico Muito importante Que a gentileza O gesto De ajudar o outro Libera endorfina Olha que interessante Ai eu falei assim Nossa, eu não tenho dores Eu brinco sempre Eu tenho Não vou falar a minha idade Aqui, né? Não vou falar Mas eu fiquei muito feliz Nessa questão Que é verdade Os murmúrios Reclamar demais Então isso causa Uma energia muito ruim No ambiente Ai eu estudando hoje Ainda sobre isso De manhã Eu fiquei muito contente Que confesso Que era um dado Desconhecido até então Mesmo sendo neuropsicóloga E psicóloga Aproximadamente 25 anos Olha a importância De não murmurar Do agradecer Do sorrir De primiciar a Deus Logo pela manhã Olha que coisa maravilhosa Não é? Então faz a diferença Acordarmos E com alegria Positividade Então a gentileza Ela começa Por nós Como nós Estamos nos cuidando Vamos começar lá Do ser mais Importante Depois de Deus Óbvio que somos nós Porque se não cuidarmos Como que vai ter Essa alegria Nesse estúdio Como que vai ter Esse programa Então eu vejo Que o autocuidado É muito importante Então como nós Estamos cuidando Da nossa saúde O que nós Estamos sendo Alimentados Todos os dias Exercícios físicos A gente fala assim Ah mas é tão caro A academia Mas caminhada Caminhada É uma coisa Que é gratuita Nós temos Aí órgãos públicos Que tem Academias Teatro Então cuidar Da parte física Ser gentil Conosco mesmo Então você está falando Que quem não se ama Não sabe amar A primeira coisa Que você colocou Foi Deus Se você está perto De Deus Que é o amor Você tem uma linha Vertical E uma linha horizontal A começar por você Porque o próprio De Deus Ame o próximo Como você ama Mas se você não se ama Não tem o autocuidado Como é que você vai Levar o que você não tem E te pergunto uma coisa Doutora Nessa pandemia A gente está num mundo Miojo Tudo para 3 minutos Essa velocidade Que a gente estava falando E de repente Você é jogado Dentro de casa Por uma questão De saúde mundial E dentro de casa Você pega aquele relógio Você não pode sair Não pode comprar E de repente Você dá de cara Com a sua família Muitas coisas aconteceram Alguns casamentos Ruíram Mas não pela pandemia Mas porque aceleraram O processo Te colocaram Na cara isso E outras pessoas Falaram Nossa Eu preciso ajudar o próximo Ajudar a pessoa Idosa A gente via pessoas Pegando alimento Deixando na porta Então a gente vê Um cenário de guerra Onde a gente viu Flores nascendo No meio dos espinhos E isso reforçou Ajudou muito A passar por esse período A gentileza A olhar ao próximo Uma situação tão complicada Como a pandemia E esse ressignificar É muito importante Porque eu posso Recalcular as rotas Todos os dias Então a questão De como eu passo Por uma pandemia Tem gente Que se vê muito bem Não é? Se você for Olhou mais para a família É, olhou Teve um momento mais O home office De ficar em casa De cuidar da família O almoço em conjunto A oração Que é muito importante Para quem teme a Deus Como nós Aqui nesse canal Então essa importância Da ressignificação É muito importante Mas tem pessoas Que infelizmente Se esquivaram Do contato social Pessimismo Negativismo Dados da Organização Mundial Da Saúde De maio desse ano Traz algo muito preocupante Que é o aumento Da depressão E da ansiedade Ontem Era para eu sair Do consultório Sete horas da noite Então assim Eu não conseguia Falar com as secretárias E assim Tem pacientes Que eu atento por vídeo Pedindo socorro Eu preciso 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 E a gente vê O aumento Dessa ansiedade Desse imediatismo Sabe? Então precisamos Olhar mais A qualidade Do que estamos Proporcionando Para nós mesmos E para os demais E isso Entra na pergunta De vocês Que é Na própria unidade Familiar Cada um Acaba conversando Através de um aparelho E isso é muito Preocupante A tecnologia Ela traz algo É muito importante Que é o avanço Intelectual Essa questão Do avanço Das informações Mas ela É muito perigosa Por quê? A gente está deixando Aparelhos Nas mãos de crianças E eu hoje É um alerta As crianças Estão acessando Conteúdos Inapropriados Que no momento Aqui no horário Não cabe Mas os pais Já sabem Quais são esses Conteúdos Que afetam O desenvolvimento Dessas crianças Aí esses pais Que estão trabalhando O dia todo Chegam em casa Alguns Parte deles Estão na correria Na correria Do dia a dia E aí não tem Essa conexão Não tem essa relação E não tem o acesso Do que essas crianças Estão acessando Também Você entende Essa formação? Então hoje Eu recebo Crianças Com muitas dificuldades Durante esse processo Da pandemia Você está falando Então que O centro familiar Onde deveria A gente ter Essas atitudes E ensinar A gente está Terceirizando Para a mão de um aparelho E uma bola de neve Isso é minha preocupação Enquanto uma pessoa Que é agente Da saúde mental Porque a psicologia É minha paixão Eu amo Quando encontro Pessoas que falam Eu estava comentando Antes de começar O programa contigo Que assim Como é gostoso Ressignificar histórias O avivamento Das pessoas Serem melhores Mas o que Que é a minha Preocupação Essa gentileza Ela vem Anterior A formação Das nossas Crianças Entende? Eu vou até aproveitar Você entende Assim a gente Tem um tempinho De aprofundar Um pouquinho Mais Porque eu Para eu ser gentil Tem crianças Que falam assim Para mim Nossa Tia Rosa Eu não vejo A hora de chegar aqui Porque você senta E brinca comigo E eu falo Para os pais Esses aparelhinhos Eles são muito perigosos Você falou sobre Gentileza Você entendeu? Antecipa E talvez seja Na unidade familiar Onde a gente mais precisa Talvez menos tem Mas agora a gente tem Uma história Rosiane Que é muito especial E muito bonita Eu vou conversar Com uma professora Que é a Nadima Ela considera O marido dela Super gentil E como isso faz Diferença No casamento deles Nadima Boa tarde Seja muito bem-vinda Ao Entre Família Muito obrigada Que delícia Poder estar aí Com vocês E gostei O que a doutora Já colocou Isso aí Nós estamos falando Sobre gentileza Eu fiquei muito feliz Quando eu vi aqui A sua história Porque você coloca O seu marido Nesse papel de gentileza Dentro de casa E aí conta pra gente Estamos curiosos Pra saber Como que ele faz Isso na prática E se ele já era gentil Quando você conheceu Ou se foi um amadurecimento Um crescimento Já dentro do casamento Olha Eu acredito Que ele já Já era De alguma forma Mas eu atropelava Vocês não acham isso incrível? Tipo Vou abrir a porta Do carro pra você Imagina Eu já tava lá Do lado de fora Então pra mim Foi um aprendizado Tipo Deixa eu aproveitar Então esse dia Aqui da gentileza Pra mim É mais ou menos assim Tapete vermelho Som, música Aplausos Isso é uma gentileza E não é uma coisa Assim extraordinária Não requer dinheiro São atitudes Das pessoas Por exemplo Se nós estamos Com cargas Num elevador Ele não sai do elevador Eu que vou sair primeiro Então às vezes eu falo Olha assim pra ele Tipo Vai, né? Tipo Não É uma postura Que ele tomou E isso Ele aprendeu com a vida Não foi Assim Nem de berço Tá? Depois ele foi aprendendo Detalhezinhos E por exemplo Se eu estou muito atarefada Com muita coisa pra fazer Normalmente Ele me para Um pouquinho E me dá um abraço Tipo É um refrigério Seria um copo De alguma coisa geladinha Nessa hora Mas ele vem em forma de abraço E vem diferente O dia que ele vai Vai à feira Ele não gosta de fazer feira Mas de jeito nenhum Mas eu falo Não tenho condições Vai fazer feira Aí ele volta E traz uma fruta especial Que eu gosto E fala assim Ó Isso é pra você Lógico que ele vai comer junto Tá? Mas ele lembrou De uma forma especial É como se fossem flores Nesse dia que traz Tipo Pra mim é uma caixa de caqui Por exemplo, né? Então ele traz Porque sabe que você gosta Sim Então eu acho importante A gentileza É um cuidado especial Por alguém Então Eu sou apressadinha Já deu pra perceber, né? Quando eu chego na calçada Eu fico ali naquela quina Tipo Com o pezinho Já querendo ir Esperando pra ver Se vem o carro Aí ele já põe a mão Assim Fala Afasta um pouquinho Tipo Tá me cuidando E ela escrevendo Parece um príncipe, né? Eu vou dizer o seguinte Eu acho Eu acho Que ela já fica Na beiradinha da calçada Só pra ele pegar ela E dizer Amor, fica aqui Que eu tô cuidando de você Porque ela gosta De ser cuidada Porque ela tá descrevendo Essa situação Sorrindo com os olhos Com o coração Agora eu pergunto O seguinte, né? Você sabe, né? Nadima Que a vida É cheia de Altos e baixos E Como é importante A gente ter alguém Do lado da gente Com esse tipo de comportamento Eu queria te perguntar Dos benefícios De quando for passar Por um deserto Por uma dificuldade Saber que tem aquele Alguém que vai te entender Aquele voltar pra casa Às vezes o trabalho Não tá legal Mas quando você chega em casa Você sabe que vai ter Aquele tipo de atitude Que vai É Revitalizar, né? A sua força interior Aí, né? Te abraçar Como é que você se sente? Quais são os benefícios De ter alguém assim Ao teu lado? Eu acho que ele deixa A minha vida mais leve Quando eu tenho pessoas Que praticam Com a gentileza Tenho um sorriso Tenho um abraço Tenho um carinho São detalhezinhos Pequeninas coisas Que fazem a gente Meio que flutuar Assim Falar Uau É a pessoa está dizendo Assim Você é importante pra mim Eu Coloco você em primeiro lugar Eu te dou a primazia Então Faz toda a diferença Então No dia a dia É uma somatória Não é que ele programou De ser assim Hoje Tal hora Vai acontecer isso Não Mas Eu sei que eu posso Contar com essa pessoa Porque dela Eu vou receber algo Especial Porque ele me faz Me sentir gente Uma pessoa E amada E isso é importante Então Teve momentos Que eu me senti assim Como se eu tivesse um GPS Onde você está? Onde você está? Aí eu respirei E falei Ele só está cuidando de mim Então Isso é importante E realmente Faz total diferença No dia a dia Ao acordar Sabe Não é aquela coisa O mundo A família margarina Todo só sorriso Não Mas Na medida do possível E é contagiante Então Eu aprendi A usufruir Os benefícios Da gentileza E também Tento retribuir A medida do possível Fazendo detalhezinhos Para dar um charme Que sensacional Legal né Que fofa A gente quer ver fotos De vocês Eu sou Que tem fofinhos Deixa eu espiar Esse príncipe Vamos dar uma olhadinha Nele aí Olha Foi do casamento Você viu Ah Está ali ele Nossa Tem cara de príncipe mesmo Um lorde Olha aí Um abraço Para o maridão Da Nadima Olha só Gente É só sorriso Com o príncipe É só sorriso É só sorriso E está aí Legal né Porque o que acontece Você Transcede Ocitocina Para a gente Que é A questão Do amor Do neurotransmissor Do amor Então Esses neurônios Espelho Que você fala Da sua família Desse amor É essa sociedade Que nós temos Que sim Ter como inspiração Porque assim Você estava falando Meu coração Estava enchendo Aqui de luz Olha que coisa boa Um exemplo A ser seguido Porque quando você Fala A questão Nossa Fica tudo mais leve É gostoso Porque o que que é A lei da reciprocidade Nós precisamos Como foi colocado Amar mais Cuidar A questão Do GPS Muitas vezes As pessoas Falam assim Nossa Mas está querendo saber Onde me controlar Ela não É o amor Ela aprendeu É o amor Ela ressignificou Algo de cuidado Algo bom Então Para que todos Que estão assistindo Nesse momento Muitas vezes O cuidado Olha Como você está Você já almoçou São coisas simples Mas não é Agora a gente precisa Até despedir Mas é que dá vontade De falar o tempo todo Mas Nádia Parabéns Um beijo para você Para esse casal Um grande abraço Para essa turma E de uma hora Trago bem aqui Para o nosso programa Vai ser uma maravilha Tá bom Tchau tchau para você Grande abraço Beijão Tchau tchau Você está gostando do programa Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma pequena pausa Manda sua participação A nossa psicóloga Está aqui para te ouvir Suzane já já vai para a dinâmica Eu também Então está imperdível Um breve intervalo E a gente volta já Entre família Está de volta E agora eu tenho um recadinho Muito especial E muito importante Para você Eu não sei se você está sabendo Da maior novidade Que tem circulado aqui Na nossa programação Que a TV Novo Tempo Tem uma equipe Especialmente disponível Para atender você Você já sabia disso? Não? Então ouça esse recadinho Aqui do Cris Você precisa conversar com alguém? Saiba que existe Uma equipe na Novo Tempo A disposição para te ouvir Te acolher e conversar com você Você pode salvar nosso contato E mandar mensagem Entre família No nosso WhatsApp O número é 12 98824445555 Ou acessar o link Novotempo.com Barra entre família E também vai te levar Para o nosso WhatsApp Você não está sozinho Conte conosco Legal esse recadinho Legal esse recadinho Costumo brincar com o Cris Que essa voz dele vale muito É só ele falar Oi Já 800 reais Cai na conta Impressionante Mas o impressionante mesmo É que ele gravou Esse recadinho especial Para você Para deixar muito bem claro Como que funciona Esse sistema aqui Você já anotou aí Imagino Esses números Que você pode entrar em contato Esse número Na verdade Que é outro WhatsApp Não é o WhatsApp Do Entre Família É esse outro número Que está aparecendo Na sua telinha Eu posso até falar para você Para você salvar o contato O DDD é o mesmo Sempre vai ser o DDD 12 982444555 Esse é o WhatsApp Que foi criado Especialmente para essa equipe Então se você estiver Passando por algum problema Por algum Você precisar de ajuda Seja ela em qual sentido for Nós estamos aqui Para poder te ajudar De alguma forma Seja espiritual Saúde emocional Mental Estamos aqui para te atender Tá bom? Pode ser que quando você Mandar mensagem Demore um pouquinho Porque a demanda é grande Mas você vai ser atendido Porque ninguém Aqui que entra em contato Fica no vácuo não Tá bom? Você vai ser atendido Em algum momento Quero deixar isso claro Porque às vezes Algumas pessoas Ficam ansiosas E eu entendo Que quando a gente precisa A gente quer muito Que alguém nos ajude rapidamente Mas é só por uma questão De demanda mesmo Viu gente? Nós temos uma equipe aqui Mas são muitas As solicitações Então a gente só leva Um tempinho Mas você vai ser atendido Vou colocar para você De novo o WhatsApp Tá? DDD12982444555 É tão bom Hoje a gente está falando Sobre gentileza E é tão bom Quando a gente Tem alguém Que a gente sabe Que pode contar E você Nosso telespectador Sabe que pode contar Com a gente Aqui na TV Novo Tempo Se lembre sempre disso Por mais difícil Que seja a sua situação Você pode contar com a gente A gente está junto Nessa jornada da vida E vamos voltar Para a nossa conversa Agora Porque temos uma dinâmica Super especial Que envolve Maternidade Paternidade E a gente como pais Né Cris A gente sempre se preocupa Em como ensinar Da melhor maneira possível Verdade Quando a gente falou Aqui sobre alguns conceitos Do exemplo Por exemplo É um programa muito especial Você sabe que o discurso Ele toca Mas o exemplo Ele arrasta Já já a gente vai ter Uma dinâmica na sequência Quero fazer uma pergunta Aqui para o nosso especialista E o consultório dela É recheado de uma família Então ali ela acaba Pegando camadas Dessa pessoa E não tem como envolver A infância Eu acho que a maioria Dos traumas Conceitos Eu brinco até Tudo acontece lá Acontece naquela fase Esponjinha Onde você desenha Um pedaço da vida É claro que algumas pessoas Com terapia E com Deus Pegam ciclos de dor E conseguem sair Desse ciclo Quebrar esse ciclo Redesenhar Uma nova história Mas o quanto é difícil As crenças limitantes E as janelas Que são desenhadas Principalmente Do olhar ao próximo Esse olhar ao próximo É muito importante E como você bem colocou A questão do exemplo Então uma criança Que ela é somente servida Não é? Então ela dificilmente Desenvolverá a empatia Eu tenho um exemplo De uma paciente Mas olha Um exemplo assim muito Que me tocou muito Em termos de Preservar o que é do outro Então uma paciente Muito especial Muito especial Ela tem por volta De oito, nove anos Mas a mãe É aquele limite É filha única Mas um limite Muito grande Ela foi Num consultório E a mãe Distraída Ela foi Pegou Um pedacinho Daquele cacto Sabe? E falou Olha mamãe Pra gente levar Pra casa Eu achei bonito Ela falou assim Fulaninha de tal O que você fez Foi muito errado Você pegou O que não era seu Nós iremos voltar Você vai pedir desculpa Pra recepcionista E vai entregar E se possível Você vai plantar novamente Nunca mais Mexa no que não é seu Você entendeu? Olha que exemplo Pergunta se ela mexeu Em alguma coisa Do que não era dela Filha única Então o limite Tem que começar Com o bom exemplo Porque se o filho Faz algo Inadequado E o pai De certa forma Deixa passar Passa Às vezes Tipo o cacto Não tem em si Um grande preço Não é Aquele bonitinho Pequenininho Ela achou bonito Foi lá Pegou Mas aí não tem nada Mas são nessas pequenas coisas Que você vai formando Aquilo ali na cabecinha A gente vai começar Com as situações agora De como a gente pode ensinar Os nossos filhos A serem gentis E eu já tenho Até assim né Já aprendendo aqui No Entre Família Que isso começa com a gente Primeiro tá Vamos colocar a primeira situação Aqui na telinha Aí ó Seja um modelo Para o seu filho O Cris falou no começo aqui Rosiane Sobre falar Ensinar e tal Mas ele falou também né Cris Sobre você fazer Então eu te pergunto Como que a gente pode ser Esse modelo É fazendo? Esse modelo É a fala Ela tem que ser condizente Com a questão do comportamento Com certeza Porque tem aquela É a famosa frase Falar até papagaio fala Não é? Não é verdade Não é verdade Eu disse que te deu Não é verdade Eu disse que te deu É muito legal Então e o comportamento Então o comportamento Dos pais É importante Como esses pais Estão se comunicando Perante esses filhos Como que é a questão Da valorização Do tempo de acordar Que eu acho muito importante Hoje os nossos adolescentes Estão perdendo O time Ah que horas que você acorda? Quatro horas Fica até seis horas da manhã Acordado nos jogos eletrônicos E cadê a vigilância? Então o exemplo De alguns pais Que eu tenho bem bacanas Não precisa recolher o celular Tem que ter diretrizes Tem que ter regras Porque eu acho que Você pegar o celular Do filho É o bom exemplo É quando o pai não está Não estará presente Então é o comportamento Dar bom comportamento Às vezes os pais Querem cobrar Essa gentileza Eu vejo muito assim Às vezes no parquinho Né? Essas situações Ah, mas você tem que emprestar Né? Empresta seu brinquedo Coisa feia Aquela coisa tal Né? De ensinar pra criança Ali naquele momento Ser gentil Mas muitas vezes A gente não tem esse comportamento Na vida de um adulto Para o outro Então o pai quer Que a criança empreste Aquele carrinho O lindo maravilhoso dele Que pra ele é tudo Pra o amiguinho Só que aí a gente Não empresta pro nosso amigo Ou pra nossa amiga Uma coisa que é nossa Né? Não tem aquela gentileza Talvez de fazer Eu estou usando aqui O empréstimo Mas isso serve pra qualquer coisa A gente quer mostrar Pra criança Que ela tem que fazer Só que aquela criança Não vê a gente fazendo isso Quando a gente gosta muito De uma coisa A gente não quer se desfazer Quando a gente Tá no trânsito Quando a gente Tá no supermercado Quando a gente Tá indo Em qualquer situação Assim De que a gente Pode mostrar A gente acaba Não mostrando Então aquela criança Fica sem entender nada Né? E o empréstimo Vem da questão do tempo Eu observo muito Sou uma pessoa Muito observadora A minha mãe Foi a senhora Gentileza Falando bem rapidinho Aqui Que legal Minha mãe foi feirante Eu comecei a trabalhar Muito cedo A dona Cida Da feira Ela cuidava Dos idosos Eu sou da época Que nós Íamos nos presídios Eu lembro Que a minha mãe Falava assim Olha Fica conversando aqui E eu vou Na outra cela Então os marginalizados Eu aprendi Desde cedo A valorizar Que é o tempo O tempo Então quando eu falo Assim que o meu maior legado É cuidar de pessoas E ajudar pessoas A recalcular rotas Eu aprendi Com a dona Cida Que morreu com 49 anos Você entendeu? Mas o legado dela Era ajudar Os menos favorecidos As pessoas Que trabalhavam com ela E se pôram a casa E aconteceu De falecer Uma das ajudantes Dela na feira Ela acolhia os filhos Dentro de casa Então na minha casa Sempre foi partilha Então na verdade Partilha Você esteve muito perto Isso até te ajudou No teu desenvolvimento pessoal Vamos fazer o seguinte Vamos dar mais um passo Você que está aí com a tela Essa dinâmica está fantástica Mais um passo na tela Para você De casa A gente trabalhar Essa questão aí De ser gentil Está chegando a nossa dinâmica Atenção, atenção Agora Rosiane Expanda o círculo De preocupação Do seu filho O que eu tenho que mostrar Para ele? O que eu tenho que expandir? Qual seria esse conceito Pessoal de casa Um beabá Para pegar bem rápido Retirar a zona de conforto Nós estamos criando Os príncipes e princesas E esses príncipes e princesas Estão estendendo Para 20, 21, 22, 23 Então é uma sociedade Que é onde eu coloco Uma zona de conforto Onde a mamãe e o papai Levam tudo Lá no quarto Está jogando videogame Então Tirar essas crianças Da zona do conforto Pessoal A criança Desde pequenininho 3, 4 anos Já tem que ter tarefinhas Não importa Vamos pegar os brinquedinhos Da casa Porque vai trabalhar o que? Empatia Pertença E se a gente cria Aqueles filhos Que desde pequenininho Os pais fazem tudo por ela Como que elas irão Desenvolver empatia Para o próximo Que são externo A elas Entende que as coisas Acontecem dentro de casa Então eu tenho que dar exemplo A pessoa Olha que interessante Olha que interessante A gente tem sigilo Mas a pessoa mais bem sucedida Financeiramente Que eu já atendi até hoje Em uma sessão Eu falei assim Olha A sua filha Está ficando muito arrogante Na época Ela tinha apenas 11 anos Olha que bom exemplo A citar Você tem condições financeiras Mas que tal Realizarmos a seguinte tarefinha O de 9 e o de 11 Dar alguns atributos Sabe o que ela fez? A cozinha do jantar Cada dia era Para cada um Os dois limparem E o quarto também Pergunta se a menina Hoje com 18 anos Virou uma princesa Porque a humildade Gente Em primeiro lugar Não é porque a pessoa Tem posse Que ela não vai ser humilde E olha Se tornou uma princesa Atendo até nos dias atuais E aquela arrogância inicial Acabou Acabou Você entendeu essas tarefinhas? Então a gentileza Tem que começar Colocando essa turminha Para poder ajudar Os pais que chegam cansados Vamos brincar? Todo mundo junto agora Gente, gostei Adorei Adorei esse exemplo aí Muitas vezes Eu até entendo as mães Naquela tentativa De resolver a situação rápida Não permitir que os filhos Façam isso Mas isso aí Muda o mundo Vamos a mais uma situação Por favor Na tela Dê oportunidades Às crianças Para a prática De carinho E gratidão Como que a gente poderia Fazer isso assim De maneira prática mesmo? Eu tenho outro exemplo Muito bacana Das minhas criancinhas Porque são coisas Que acontecem E que você viu Resultados Resultados que vem A questão para trabalhar Trabalhando A psicoterapia infantil Ela traz resultados Excelentes Adultos também Mas a criança Ela está ainda Na formação Da personalidade A resposta é mais rápida É mais rápida E aí Um caso bem específico Da gratidão Da família A menininha lá Com seus oito Nove anos Com a questão Da posse Bem bacana Que vocês colocaram Que é a questão Ah, não divido Não quero E tal Aí eu orientei Os pais Em terapia Da importância De dividir Os seus pertences Como que ela vai Trabalhar Numa idade De adolescência E adulto Dividir um trabalho Em equipe Como que vai ser Então eu penso Nessa criança Em ciclos Eu não penso Naquela criança Que vai ser A mimizentinho Ou mimizento Que eu vou colocar Aqui Vou trazer no ninho Não Essa criança Vai crescer E aí O que que acontece Dentro desse Contexto O avô Ficou doente Né Eu falei Uma boa oportunidade Aí o que que ela fazia Ela ia Todas as tardes Morava perto Da casa Do avô Servir o café Da tarde Tomar o cafezinho Com o avô E ouvir As suas histórias E a divisão Do brinquedo Com a prima Também foi estabelecido Porque o pai Falou assim Olha fulaninha De tal Você tem que Dividir sim O seu brinquedo Então teve uma Oposição E um direcionamento O que que acontece Se a gente É No senso comum Vista grossa Né Que os antigos falam Se a gente realizar isso Com os filhos da gente Tratá-los como Príncipe ou princesas Serão verdadeiros Procrastinadores Zona de conforto E dificuldade Na inserção social São aqueles filhos Que vão estar com 18, 20 anos Dormindo com os pais Olha aí gente E a gente tem Casos no consultório Então a gente precisa Reforçar a questão Da autonomia Da autorresponsabilidade Perante os atos Desde pequenininho Pronto Tá aí um recado pra você Eu sei que a verdade Se não fosse o microfone Bateria a palma Verdade dói um pouquinho Mas é isso aí meu querido É verdade Melhor você fazer isso agora Que trata os problemas depois Não quer sair de casa E às vezes você mesmo né Depois você também Não consegue fechar Esse ciclo Porque você Criou uma codependência E você se alimenta Dessa dependência E fechar o ciclo Com o filho Ele ir embora É sinal que deu certo né Então você tem que olhar De como ele vai embora Sente a saudade Mas é uma missão cumprida Missão cumprida E trazer mais uma dica Pra você Na nossa tarde aqui Aproveitando a nossa especialista Que tá sendo um presente Vamos lá então Na tela Chegando agora Oriente as crianças Em como administrar Sentimentos autodestrutivos A gente veio também De uma geração Onde muitas vezes O chorar é feio né Mostrar a vulnerabilidade Da gente Dos nossos defeitos É uma questão de fraqueza As crianças também Não tinham essa questão De dar nomes aos sentimentos Graças a Deus Que agora Também infelizmente Pela dor Muita gente Foi jogada na pandemia Pra dar credibilidade Pra psicologia E a importância né Agora a criança Ela tem que realmente Ter esse glossário O pai tem que mergulhar Um pouquinho Pra poder passar isso Já que a criança Nasce zerada Desse conceito E dependendo da janela Que ela foi colocada Esses sentimentos destrutivos Ela pode canalizar E dar mais força Pra isso Temos que tomar Muito cuidado Com as palavras Que são canalizadas Aí no decorrer Do desenvolvimento Então tem Eu oriento muitos pais Que tem crianças Que falam assim Nossa eu sou preguiçosa Eu falei Mas onde que você fala Que você é uma pessoa preguiçosa Ah tinha uma ajudante Olha como que o negócio é mais né E falava Olha o seu preguiçoso Vai lá buscar Daí Essa questão De palavras Que sejam negativas Isso pode levar Numa idade Com ciclos diferentes Então ter um diálogo Pra conversar E ter uma escuta Dinâmica Eu sempre falo Para os pais O momento Do acordar De antes De todos Irem para as suas missões Até o momento De finalizar o dia Precisa ter um momento Em família Então a questão Da questão relógio Que cada um tem O seu compromisso Ou mesmo No início do programa Que foi colocado A questão aí Que é um dos Da abordagem Do tema de hoje Que é os impactos sociais Durante a pandemia Muitas famílias Começaram a trabalhar Dentro de casa Então a questão Que você colocou Ah meu horário Então os pais Estão trabalhando A criança entra Sabe Ô mãe Não sei o que Filho Eu estou trabalhando Mas naquele momento Que foi De certa forma Orientada Não invadir O espaço Que essa mãe Começou a trabalhar Em casa Mas a importância Que depois Que saiu Daquela reunião Filha Vem cá Senta aqui Olha Aqui é o espaço Da mamãe A mamãe está trabalhando Isso foi orientado É um caso Também Do consultório Que é bem legal Que muitas ocasiões Nós estamos assim No fervor Da emoção E muitas vezes Uma mãe Que está numa reunião Numa multinacional E a filha E a filha De repente Adentra Pensa Mas a importância De depois O sentar O falar assim Olha E com amor E com amor A mamãe falou Daquele jeito Mas nunca mais Faça isso Você sabe Que a mamãe Está em casa Mas ela está No horário de trabalho Olha a diferença Pergunta Se essa criança Foi de novo Não foi Não foi Mas é a comunicação É muito legal Esse exemplo Que você traz Do consultório Aqui a gente Falou dos sentimentos E aí Rosane Eu queria colocar Aqui já Para a gente finalizar Em um minutinho A gente chamar o intervalo Assim Está tudo bem Sentir raiva E a criança Expressar isso Daí A gente também Acho que não pode Sufocar nesse sentido Mas que ela não Faça com aquela raiva Machucar outras pessoas Ofender outras pessoas Está tudo bem Você sentir raiva E aí Nesse processo Todo de educação A gente ensinar Esse autocontrole Mas que aquela raiva Não pode deixar ele Nem agredir Nem falar E nem machucar Outras pessoas Eu acho que isso Cria nele Esse negócio Tipo Olha Eu tenho a minha raiva Mas isso Tipo Não vou machucar o outro Ele não tem nada a ver Com o que eu estou sentindo Às vezes é inflamado Pelo outro Mas o controle está na gente Você sabe algo Muito interessante Porque tudo que é muito Exposto É mais fácil de entender Mas tem um tipo de raiva Que machuca mais Que nós temos que ter cuidado Que é o silêncio Ah O silêncio Porque nós No início do programa Estávamos falando De comunicação E tem Quando se expõe Essa raiva Você tem o direito De uma comunicação Com o outro Que você De repente Ou o outro Te provocou a raiva Ou você mesmo Que está sentindo uma raiva De repente Trouxe do seu dia Ou a criança Ou a criança Da escola O mal entendimento Mas e o silêncio Quando eu não falo É muito perigoso Tem pessoas Que têm dificuldades Ela A criança Ou mesmo Adolescente Ou adulto Isso é um alerta Que está surgindo muito Nos consultórios E eu percebo isso Até na minha vivência Fora do consultório Que as pessoas Elas estão perdendo Porque antes De ficar com raiva A raiva É quando ela é explícita É muito fácil E as pessoas Que se distanciam Você fala O que aconteceu Não é nada não Só quero ficar quieto Deixa eu quieto aqui No meu canto Isso é mais aversivo Não é? Porque eu não irei colocar O que eu estou sentindo Se é a criança Se ela brigou Com um amiguinho Ou se é um adulto Que acontece Que de repente Aí O síndrome De esgotamento físico Do trabalho Que de repente Não está satisfeito Mas não expõe isso A gente generalizando Num ciclo maior Então Temos que ter cuidado Do silêncio venenoso Porque é um copo de veneno Que bebemos sozinhos Nossa irmã Já vamos terminar esse bloco Porque daí Você aí de casa Fica refletindo Né Cris? Verdade Enquanto a gente absorve De casa também É um atrás da outra Mas a verdade Tem que ser dita Nesse programa Você está gostando? Então olha Se você tem alguma dúvida Manda para o nosso WhatsApp A gente faz uma pequena pausa Vai para o intervalo E volta já já Entre Família Está de volta E agora estou naquele cantinho Que eu particularmente amo Aqui no programa Que é o momento Da nossa dinâmica Nós vamos mostrar agora Com a ajuda da nossa psicóloga Que vai nos ensinar Cinco formas Para sermos gentis E eu quero explicar Essa dinâmica Porque é muito legal Você pode ter ela Nas duas perspectivas Vou pedir para o nosso Diretor de imagens Mostrar aqui Eu tenho aqui Cinco rostos Cinco pessoas Carrancudas Com raiva Com sentimento Talvez De muita frustração Indignados E a gente vai ver Como essas pessoas Vão se transformar Ao final da dinâmica Então você pode olhar Por duas perspectivas Esse homem Que está com raiva Carrancudo Quando ele teve um ato De gentileza Como ele ficou E aí a gente vai ver Assim que eu virar Ou então Você pode olhar Para a perspectiva De alguém que recebe Ele está aqui Todo Ranzinza De repente Alguém teve uma atitude Nobre Gentil com ele E esse homem Mudou Então a gente pode olhar Por essas duas perspectivas Mas antes Eu só queria que você falasse De um dado super legal Que você falou no intervalo É uma pesquisa científica Que mostrou o efeito Da gentileza Na saúde emocional Então Uma pesquisa do Canadá Recente É Recente, né? Vamos lá É 2015 2015 Não está tão longe Assim Fala que a pessoa Que tem gentileza Ela adoece 25% a menos Nas questões Dos transtornos mentais Ansiedade Depressão Fobia social Olha você falar Muito obrigada Como você está elegante Menina Olha Não te elogiei Hoje Olha como é gostoso Elogiar Então essa questão Do elogio Do sorriso O quanto muda A química E outra questão Dessa mesma pesquisa Em um hospital Com pessoas Com transtornos mentais Envolvendo Crises de ansiedade Elas foram colocadas Em uma situação De fazer Uma gentileza Para as pessoas Atendentes Os médicos Os enfermeiros Muito obrigado Pelo atendimento Nossa Adorei a maneira Que você trocou Meu curativo Isso Na questão De menos de dois meses Observou-se Uma melhora Tanto do físico Quanto dos aspectos Emocionais Uau Gente Olha 25% Menos probabilidade De a gente sofrer Uma doença emocional Com simples gestos De gentileza Sensacional né Vamos aqui então A nossa tarefinha Mudar esses rostos Todos aqui Vou pegar esse primeiro homem Que está muito bravo Olha só Como ele ficou feliz Com uma simples Atitude de Educação Seja educado Quanto a serotonina Dopamina Que são hormônios Dados da felicidade Olha como muda Uma atmosfera Dados da física quântica Também é muito interessante Quando colocamos Alegria Sentimentos de altruísmo Dentro do ambiente Não dá vontade De ficar perto Das pessoas Muito É horrível Você ficar do lado De uma pessoa Richosa Exato Eu sei que é natural A gente reclamar Acontece Mas uma pessoa Que só faz esse processo Você sai exausto Você sai exaurido Parece que você Meu Deus Você não entende Por que você está cansado E o bocejo Você percebe Que os neurônios Espelhos Quando nós colocamos Aquelas pessoas Ai como você está Não estou muito bem não Aí é aquele primeiro quadro Quando você fala Nossa maravilha Melhor agora Olha Muda uma atmosfera Muda Educação muda tudo Que legal Olha a gente está fazendo Isso aqui em forma De figuras Mas é muito interessante Quando a gente é contagiado Por uma atitude assim A gente fica bem Então tanto receber Quanto dar Doar É muito importante Vamos aqui a essa mulher Tão bonita Mas poxa vida Com muita raiva no coração A gente vai trazer ela para cá Vamos colocar ela aqui Olha ficou mais linda ainda Ofereça ajuda Como é que a gente pode fazer isso assim No dia a dia Principalmente com as pessoas que estão com a gente Todos os dias Escuta As pessoas estão carentes de pessoas Para ouvi-las Então escutar sem interromper Olha que delícia Não é gostoso? É Então é oferecer primeiro Tem um livro Tem um livro muito interessante Que são os quatro compromissos Ele fala assim Não seja precipitado ao julgar Tá? Primeiro Vou anotar Não seja precipitado ao julgar E seja tardio Muito assim Em colocar as pessoas para baixo No pessimismo Mas seja aquela pessoa Que coloque a palavra positiva O ajuda O que eu posso ajudar você nessa situação E aquilo que eu falei O tempo é a melhor coisa Porque a pessoa que dá o tempo para a gente Fala a verdade Não, isso para mim é tudo Você não acha? Eu tenho certeza A pessoa que me doa o tempo dela Eu me sinto amada mais do que muitos presentes Não é Porque o presente A gente trabalha um pouquinho Corre atrás Agora a pessoa que presenteia E oferece E ajuda Principalmente naqueles momentos De maior dificuldade Nós sabemos quem são os nossos verdadeiros Aí enviados de Deus Não é? E é tão bom Que sejamos também um enviado Para as pessoas que mais necessitam Uma palavra, um gesto Não é? E com o tempo Isso, isso A gente está falando sobre receber Mas é muito bom quando a gente sabe dar É muito bom quando você se torna Uma fonte Uma fonte de apoio para alguém Você Você dá Mas parece que quem recebe é mais a gente De saber que a gente consegue ser luz na vida de alguém Isso é muito bom Vamos então agora ajudar essa outra moça Vou até pedir para você me ajudar Aí, Rosiane Vamos puxar esse rostinho Contrariado Olha só como ela ficou Linda, radiante Com a atitude de Crie o melhor ambiente Tem pessoas que são tão criativas Que elas criam um ambiente dentro de casa Eu conheço uma pessoa muito especial Que na época da pandemia Trouxe a questão da festa Para temáticas dentro de casa Que legal É Da questão do casal Trazer a questão É Ah, vamos Vamos na discoteca Ah, cada um no seu tema Discoteca de Jesus O outro que gosta de Uma animação maior Então, criou-se um ambiente E através do que também? De palavra de afirmação Olha que gostoso Nossa, eu percebi, meu filho Que você hoje Chegou mais contente das aulas Me fale como que você está Como que está o seu dia Esposa, mãe Você está tão bonita hoje Olha que ambiente diferente O que eu posso fazer Para tornar o seu dia melhor No dia de hoje? Isso é tão poderoso Porque a pessoa que consegue Fazer isso muito bem Onde ela chega A alegria chega junto Não, chega Chega Pode até Ali naquele lugar Pode até estar assim Meio chocha Aquela coisa A pessoa chega Irradia aquilo É muito melhor E o tempo? Você fala Meu Deus Mas já passou esse tempo Com essa pessoa Tão energética É Porque criou Já, você já vai embora Não, não vai Vamos a mais uma situação aqui Não sei se está dando para ver Aí O pessoal Ah, está dando Eu vou só chegar um pouquinho para cá Opa, é isso aqui Tchararam Olha só a transformação Olha Que plenitude Aqui está mais uma dica De como ser gentil Mostre Atenção E interesse E gente Eu estou achando Eu quero falar com você de casa Deixa eu só conseguir colocar isso aqui Às vezes a gente Não foi criada com essa coisa de gentileza Eu já vi isso, né? A pessoa fala Ah, mas como que eu posso ser gentil, né? O que que eu faço, né? Então, essa dinâmica é para te ensinar a isso Então, a gente já viu aqui algumas situações Tenho aqui mais uma Mostre atenção e interesse Se eu estou numa situação Seja de aprendizado É dentro do Vamos colocar do acadêmico Então, se alguém me pede alguma ajuda Olha, eu não estou conseguindo fazer Tem como Mas é claro Nós temos um grupo de neuropsicólogas Que nós mantemos há mais de 10 anos 10 anos? Uns 7 anos E uma ajudando a outra Então, olha que interessante Então, entre profissionais em casa Se a gente tem uma missão Chegamos no mesmo horário A família Vamos todos prepararmos Desde as crianças A missão da alimentação Cada um contribuir ali no seu momento Parece simples Mas para quem passou uma jornada inteira trabalhando Ensinar a criança já Enxugar uma louça Guardar Agora nós todos vamos no momento família Seja para orar Cada um falar do seu momento Como foi o seu dia Mas mostrar atenção e interesse Para fazermos a tarefa em conjunto Não é gostoso? Isso é demais, Rosiane E as minhas melhores lembranças Assim Elas De conversa E de conexão com os meus pais Elas estavam em volta à mesa É uma delícia Porque era um momento que Realmente meu pai chegava do trabalho A gente sentava Ia comer E ali a gente ia atualizar Como foi o dia de cada um Uma conversa Uma situação Poderia até ser uma situação assim Ruim Mas a gente estava junto ali Entre família E então Eu gosto muito de lembrar Desses momentos À mesa E sabe uma curiosidade Um dos teóricos da psicologia Ele aborda o que? Que o alimento Você compartilha sentimentos E é o que você traz A sua memória afetiva No momento que você senta Porque tem pessoas Que tem muita pressa De comer e já levantar Com o sentimento Que eu compartilhei Porque depois da Que nem você falou Dessa alimentação Tem a prosa A prosa Exatamente Não é gostosa A prosa A prosa é muito boa Aí vai lembrar Os pais vão lembrar Da questão da infância Aí os avós Vão falar Da sua era É uma troca Ô Cris Chega junto aqui Nessa prosa Ela falou E aí eu senti falta De você aqui Olha só Vem cá Chega junto comigo Ó Temos mais uma dica E a última E essa mulher Tá sorrindo super Coloca aí Cris Pode ler Bora lá Muito bem Aqui vamos ver E eu quero dizer Que é muito legal Poder dividir esse programa Com você viu Se eu não falar Nenhuma palavra Se eu não falei Nenhuma palavra mentiu Até hoje pra você Agora eu tô falando Gostei da homenagem Agora eu quero ouvir você Você vai me fechar Aqui O que você acha? Valoriza a virtude Das pessoas Vamos lá Vamos aprender também Com esse apresentador Isso é eu na fila do pão Vai lá Mas eu acho que A gente tem um costume De ter um juizado Que foi aflorado Inclusive pelas redes sociais Onde Esses dias tinha uma foto ali E uma mulher Colocou um post Que a maioria das pessoas Estavam pedindo Pra aquela menina Colocar um silicone Aí a outra atriz Colocou E eles estavam reclamando Que ela tinha colocado Aí eu Claro que é um post Fútil De que as pessoas Hoje estão vendo Até pedaços Analisando as partes Do seu corpo Por serem pessoas públicas Mas isso nos dá febre De que A tendência maior É justamente De nós Darmos glória Aos defeitos Dos outros Mas as virtudes Bíblicamente A gente sabe Que poucas pessoas Voltam pra agradecer Poucas pessoas Abraçaram Quem o curou Muito legal isso Mas eu aprendi Uma coisa Que virou muito A minha chave Não Eu tratar outra pessoa Bem Independente de como Ela faz Alguma coisa contra mim Não diz sobre ela Diz sobre mim Então eu liberar Toda essa gentileza Essa educação Mesmo com uma pessoa Que é mal educada Ingrata comigo Eu não posso revidar Porque isso diz sobre mim Até a psicóloga Pode colocar melhor As minhas palavras aqui Então eu ter uma atitude Nobre diante de alguém Que não merece Absolutamente Nenhuma nobreza Diz sobre mim Você vê um valor Na pessoa Isso tem a ver Com certeza com você Agora sim Depende do que ela está fazendo É encontrar Naquela pessoa Porque se vai procurar Defeito Você vai encontrar Eu digo assim Olha Se você começar a procurar Defeito em mim Com certeza Você vai achar Agora Você enxergar Independente de você agir Ou não É você valorizar Tipo olha Se você está num lugar Numa casa Que você não gostou De uma comida em específico Meu pai falou Se você não gostou do pão Valorize a manteiga Então por exemplo O que ele quis dizer Quando você está Na casa dos outros Você tenta enxergar Algo de conexão Para que aquela pessoa Possa se sentir bem Isso é interessante O que ele falou Eu acho muito importante A valorização Do ambiente Que nós estamos Eu amo a minha avó Minha avó tem 100 anos e meio 100 anos e meio 100 anos e meio E não toma remédio nenhum Gente um beijo Para a avó da Rosiane 100 anos e meio A dona Maria Morou onde ela Maria Costa Na Vila Machado Ela tem Ela sempre fala Exatamente O que nós estamos Abordando aqui Eu falei Vó Olha que gentileza De uma mulher De 100 anos Que não escreve o nome Mas é a mulher Mais sábia Que eu conheço Vó Como a senhora consegue Chegar com 100 anos e meio Você lembra o nome De todos Você é uma pessoa Não Quantos filhos Ela caiu Ela teve que pôr uma prótese Aí a minha prima falou Vó Você sabe que Você não tem essa condição Não né De usar a fralda Ela falou Não Não quero usar a fralda Vamos lá Vamos lá Três meses Ela estava andando O 99 E o segredo dela Vale para todos nós Ela falou É simples Eu coloquei até no meu Instagram Há uns três anos atrás Primeiro Alimentação saudável Eu não como Aquilo que não me favorece Segundo Não falar mal de ninguém Daí entra aqui Valoriza as virtudes das pessoas Que ela fala assim Eu procuro Ver o que as pessoas Têm de melhor 100 anos e meio O que ter de melhor Na minha casa Ninguém fala mal de ninguém É regra É regra E na filosofia dos toltecas Eles colocam também Como um dos quatro compromissos A questão de não julgar E quando a gente valoriza Nós colocamos essa situação Agora você está colocando isso Justamente na era do cancelamento Você já viu que a gente está numa era Agora que tudo você cancela Tudo você cancela Pelo WhatsApp Não é? As pessoas falam Terminam relacionamentos Eu vejo pessoas De pequenas empresas De repente dispensando Aquele funcionário Através de uma mensagem Então a gente precisa Tomar cuidado Com o imediatismo E aí Ela fala algo mágico Que é Acreditar em Deus Acima de tudo Olha que gentileza Não fala mal de ninguém Come Alimentos saudáveis E agradece a Deus Pelo dom da vida Por isso que está com 100 anos e meio A gente vai ver o intervalo Mas antes E ela existe Vai fazer 101 Dona Maria Dona Maria Costa Na Vila Machado Você acredita? De gravar uma Teria que ir lá De gravar uma matéria com ela Não, mas olha Indico Pensa Não entra a questão De murmúrios Nem fofocas Ela fala assim Eu não quero falar mal Dessa pessoa Gente, isso dá vida Pra mim Todas as pessoas São boas Olha aqui Valorias Vamos falar o que ela fez De bom E isso é real Muito legal, Suzane Gostoso demais A gente vai pro intervalo Mas antes Vamos só passar rapidinho Então As cinco dicas aqui De como ser gentil Cinco maneiras Eu tenho aqui primeiro Seja educado Mostre atenção e interesse Ofereça ajuda Valorize as virtudes Das pessoas E depois Crie o melhor ambiente Aonde você estiver O Entre Família Vai pro intervalo E na volta Sim, tem a sua interação Chegando por aqui Então não perde não Entre Família Volta já já Muito bem Estamos de volta É o Entre Família Na sua tarde Falando sobre gentileza E com bom, né? Fora o que você já sente No seu coração O quanto o corpo A mente agradece O quanto isso retribui, né? É bom demais Esse efeito bumerangue Quanto mais você joga Mais volta pra você Coisa boa E esse é o ensinamento De Deus também Agora falando de gratidão Com você Que é muito gentil Com a Rede Novo Tempo De comunicação É você que é anjo Da esperança Isso mesmo aqui Anjo da esperança Você que está chegando agora Você sabe que a Rede Novo Tempo Seja rádio, TV, web Não tem patrocinadores Ou seja, não existe um patrocínio Por isso que é bom, né? Também a gente escolhe o tema Tranquilo Pensando em ajudar você Como que a nossa rede Se sustenta? A gente colocou o nome de anjos Porque na Bíblia São mensageiros Pessoas Muitos a gente não conhece Alguns a gente recebe Algumas mensagens Pessoas que decidiram Doar financeiramente Se você é um anjo Não esqueça De fazer a sua doação Agora no mês de agosto Isso mesmo A Novo Tempo Não pode parar E você que é anjo Pode fazer também Uma doação especial Porque agora Nós estamos aí Na fase de projetos Pensando no próximo ano Inclusive até o nosso cenário aqui A gente vai ganhar um cenário novo Para justamente poder trabalhar Ainda mais para você Quer doar? Você pode se tornar um anjo Ligando 0 operadora 12 21 27 30 30 Você pega o telefone agora Vai ter uma turma aqui Para te atender Você vai ligar Ô Dona Maria, tudo bem? Isso é o Cris Que falou que eu posso me tornar um anjo Você vai fazer um cadastro E você vai escolher o valor Quem sou eu Para destinar o valor Que você vai ajudar Com apenas 10 reais Você consegue enviar Por exemplo Esses guias que nós damos de graça aqui Nós enviamos Porque você nos possibilita São duas famílias que recebem A gente não cobra nada das pessoas Guias que falam sobre ajuda psicológica Espiritual Linha física E é um prazer O programa aqui já entregou Quase 50 mil na história dele Todos de graça Sem pagar a revista E nem a postagem É você que nos ajuda A gente envia quase mil estudos por dia São 30 mil por mês Graças a você Todos os cenários Há novo tempo Não pode parar Você pode fazer uma doação especial agora Através do Pix também A nossa chave É o e-mail Você vai no seu internet banking Vai ali em e-mail E coloca Anjos Arroba Novo Tempo Ponto com Anjos Arroba Novo Tempo Ponto com E aí a doação É você que escolhe Também você que é anjo Você que não é Você que escolhe Essa participação Cris Eu posso participar Através do WhatsApp Também Anota aí o nosso WhatsApp É o 12 DDD 12 9 8 1 7 6 6 6 6 30 Vou repetir para você Pega a caneta e pede para o neto anotar DDD 12 9 8 1 7 6 6 6 30 Manda assim Quero ser um anjo Que a nossa equipe vai entrar em contato com você Vai te explicar O valor é você que decide Você vai participar Desse símbolo aqui Que essa TV também você ajudou a comprar As luzes Todas as pessoas aqui Só aqui na Rede Novo Tempo Nós temos quase 600 funcionários A luz, a energia elétrica Nada funcionaria Sem a sua participação Obrigado viu Obrigado pela sua gentileza O programa está falando de ser gentil E eu abraço você nessa tarde Sou anjo, sou o novo tempo Mãos que transformam vidas Bora para a nossa sala da verdade E esse papo só está rolando aqui com qualidade Porque justamente O projeto Anjos da Esperança Nos possibilita Suzene, como é bom Falar desse projeto E convidar pessoas Para essa engrenagem da esperança Você é muito gentil É, obrigado Você também Estamos aprendendo Acho que estamos aprendendo Vamos então trazer você aí de casa Nosso telespectador amado Para quem a gente Dá toda a nossa gentileza Pelo menos o pouco que a gente tem A gente dá com muito amor e carinho Para você que está sempre conectadinho Aqui com a gente Obrigada pela sua audiência Então vamos lá Quem está chegando nessa tarde Aqui na nossa telinha Participando da nossa interação de hoje A nossa amiga Márcia E aí Márcia Como é que você está hoje? Tudo bem por aí? Gentileza e educação andam juntas Não pode ser gentil Sendo rude Mal-humorado e triste Também não se pode ser educado Sendo ignorante Ranzinza e infeliz A gentileza é isso Querer para o outro O que você quer para você Perfeito, hein? Lindo, lindo Ótima colocação Porque se eu não quero receber algo Como que eu irei transmitir isso Para a pessoa? Por que? Para que complicar? É tão gostoso viver bem, não é? Olha esse nosso momento aqui Para que complicar? É tão gostoso viver bem Olha aqui, ó O pessoal aqui por trás das câmeras, né? Todos muito simpáticos Agradecer também Um, dois, três, quatro Quatro, quatro, cinco Três, cinco Então assim, olha como é importante Essa unidade Essa energia E a mesma coisa no trabalho Em casa O que eu quero O que eu quero receber Eu tenho que procurar a cada dia O que eu preciso melhorar no dia de hoje Muito bem, muito bem Vamos para a nossa próxima participação Chegando aqui no Entre Família Quem é, Cris? Olha só o Adeilson Gentileza traz paz de espírito O pastor se traz Foi uma frasezinha curtinha, né? E a gente costuma, né? Colocar paz como se fosse silêncio E aí o nosso mundo é barulhento Para quem vive numa capital, por exemplo Eu acho que paz tem nome E a gente constrói essa questão toda Essa paz de espírito Mesmo no meio do barulho A gente encontra o lugar de paz Que tem coisa que a gente não consegue traduzir Você pode estar no maior trânsito Mas você encontra uma gentileza Parece que você respira melhor Acho que a nossa especialista pode falar melhor, né? Olha, a gentileza Ela é pequenos gestos Eu trabalho num prédio de 27 andares Mas eu me sinto assim lisonjeada Quando eu estou assim A pessoa segura A porta do elevador Para eu entrar Olha que gesto Parece assim ser pequeno Mas não é A pessoa Ela se dedicou a esperar Uma pessoa estranha Não é? Porque estranha Nós estamos ali Mas não somos conhecidos Então a paz de espírito É muito importante Porque uma pessoa que está em paz Ela não quer guerra com ninguém Aê! Outra frase importante Uma pessoa que está em paz Não quer guerra com ninguém Não quer E falar até papagaio fala São os dois ditados Que eu vou levar aqui Com muito carinho para a minha vida Eu gosto muito de usar os ditados populares Eles estão legais Vamos a mais uma interação De você nosso telespectador Chegando aqui na nossa telinha É a Nicole Boa tarde Boa tarde para você Nick Sim eu sou gentil Pois trato as pessoas Da melhor forma possível Sou amável E procuro fazer O que eu gostaria Que fizessem comigo É isso aí Nicole Parabéns E segurança né De quem você realmente é Espero que ninguém Te diga o contrário Sobre isso Porque você está segura Do seu coraçãozinho Vamos a mais uma interação Vamos na tela Você é prioridade Aqui na nossa tarde Bora lá então Te ouvir aqui Com a nossa especialista Está chegando participação A Valdely Reck Ela é de Chapecó Oeste catarinense Um abraço para Chapecó Toda aquela turma ali Meu esposo Até sofrer o AVC Há seis anos atrás Fazia muitas gentilezas Para mim e para todos Para mim ele descascava frutas Esquentava o meu lado Da cama Oh nos dias fris É gostoso Valdely É bom Sempre foi assim Com todos que conviveram com ele Sempre pensava no bem Estar dos outros Infelizmente Perdi ele faz cinco meses A marca de alguém Que se descansou Mas que não foi embora E a memória afetiva Lembra? A memória Afetiva A importância mesmo Perante a dor Ela ainda lembra Me faz lembrar Um outro caso No consultório De uma paciente Que ela acompanhou Por sete anos Um marido Com Alzheimer E mesmo no sofrimento Ela pedia a Deus Para que não Levasse o companheiro Dela Que hoje infelizmente Ela faleceu também Há poucos dias Mas ela falava assim Mesmo cuidando No leito do hospital Eu quero o meu marido Comigo Que é o pai Dos meus filhos E essa Nossa telespectadora Me fez lembrar Dirce Uma pessoa maravilhosa Que eu Esse é o verdadeiro amor O amor do cuidar No cuidar No momento Emergencial E fazer falta Até hoje Nessa memória afetiva Não é lindo? Não é lindo demais Esse é o amor E por falar em amor Rosiane A gente vai te agradecer muito E depois falar um pouquinho Aqui sobre Essa revista Entre Família Que a gente sempre fala Com muito carinho A gente está aqui Falando sobre relacionamentos E principalmente Essa unidade familiar Onde tudo começa Muito obrigada Pela sua participação Aqui com a gente hoje Foi sensacional E eu que agradeço A oportunidade Olha Tempo Relógio Passou muito rápido Demais 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 Aqui foi esse Obrigado pela TV Novo Tempo Pelo convite É a segunda vez Que eu participo do programa E parabenizar Toda a equipe Pelo belíssimo trabalho Que é feito Com muito amor E principalmente A presença do Senhor Amém Volte sempre Rosiane Aí está o Instagram Para você seguir A Rosiane Arroba Psico E por lá E por lá também Ela compartilha um pouquinho Desses saberes Que ela aprendeu Na profissão E na vida Agora um dos presentes Que a gente tem Sabe o que é? É uma vizinha gentil Que traz sempre Olha um pratinho cheiroso Um programa maravilhoso Teru e o Vida e Saúde Boa tarde Teru Seja bem vinda Aqui ao nosso programa Boa tarde É bom demais Ser vizinha de vocês Acompanhando esses assuntos Que sempre agregam Que sempre fazem A família mais saudável E a gente segue aqui Com Vida e Saúde Hoje trazendo Uma questão Que incomoda Famílias Cólicas menstruais Tem mulher Que fica de cama Tem mulher Que desmaia Tem mulher Que falta no trabalho Perde prova Hoje a gente vai entender Por que elas podem chegar Por que algumas Tem mais forte E outras tem mais fracas E o que a gente pode fazer Em casa Para tratar Das cólicas E também No especialista Além disso A gente traz Todo mundo Para fazer exercício físico Aqui junto com Tânia Santos No Circulação Ativa Nosso treino de hoje E de receita Tem tortilha de batata Gente Uma receita Diferente E cheirosíssima Gente Gostei Sem glúten Cris Eita Bom demais Todos os caminhos Levam Eu ia contar Se tem glúten Ou não Mas vai um pouquinho De farinha de trigo Mas totalmente Substituível Pela farinha de arroz Sabe o que eu estou fazendo Teru Falei com você Aquele dia Estou fazendo uma semana Só de legumes e verduras Agora vou fazer duas semanas Já estou indo para o terceiro dia É para os fortes Mais claramente Mais rapidamente Nesse sentido que está afiado Ah, então Olha, está ótimo É bom que ele até me ensina Teru, bom programa para você Obrigada Obrigada Vamos juntos Até mais Até mais Agora Suzane Falando nesse quesito Até você estava na mão Vou deixar você segurar também aqui Essa revista É um presente São 15 temas Que tem muito a ver Com o que a gente falou hoje Inclusive uma Que no segundo bloco A nossa especialista Falou sobre emoções venenosas Um lar quando ele está Sempre enraizado De emoções venenosas E você não sabe Como nominá-las Então é muito bacana A gente não tem o hábito De leitura no Brasil A gente quer quebrar esse ciclo Uma cultura só com pequenos processos E levar esses temas para casa É muito importante Porque aqui a gente tem diálogo A gente tem ali Mulheres de osso Homens de barro Porque essa diferença A gente tem sexo super bond Operação super nani Como é que é lidar com os filhos Aquela mulher Parece que Aquela estalava o dedo A criança já melhorava Mas não é bem assim Poder entender o universo da criança É muito importante Ter empatia De entender o momento De cada fase E olha É bem baratinha essa revista Quantas parcelas é Outros aí Dez de nada Dez de nada Você não pagou Ou duas de zero Também você pode pagar Não paga nada Olha os temas que ela colocou Homens de barro Mulheres de osso A segunda lição dessa revista Você pode ligar agora No 0 operadora 12 21 27 31 21 E pedir de graça Você vai fazer um cadastro Colocar o seu endereço O seu CPF Fica tranquilo Que os seus dados São guardadinhos Liga então 0 operadora 12 21 27 31 21 Mas pode pedir também Pelo WhatsApp Pelo WhatsApp E é legal a gente Sempre salientar aqui Cris Pelo WhatsApp Quando você entrar em contato A nossa equipe Vai te mandar Um link Esse link Ele é muito Muito importante Não é vírus Você vai Clicar nesse link Você vai ser direcionado Para o nosso site O Cris falou Sobre os dados Serem protegidos Quando você clica Nesse link E vai para o nosso site Lá Tudo que ocorre Ali o passo a passo Para você fazer o cadastro E receber a revista Fica dentro da lei De proteção de dados Então por isso Que é importante Esse link Eu sei que as vezes A gente manda o WhatsApp E quer resolver tudo ali E tal Tem como também Mas a melhor forma Mais rápida E mais segura É que você faça isso Clicando nesse link E daí lá você preenche Os seus dados E você O seu endereço Que é importante O seu endereço certinho E é onde a gente É a forma Que a gente consegue ter Para mandar para a sua casa E chegar certinho Então está aí 129824444449 Verdade Amanhã Às duas e meia da tarde A gente volta Meu querido É minha querida A gente gosta De passar as tardes com você Com outro tema Suzane Amanhã vamos falar Do que e de que Ah gente Amanhã a gente vai falar De um tema super gostoso Que foi uma fase delícia Na minha vida Que é sobre a amamentação A gente está no mês de agosto E a gente tem uma campanha Muito legal É agosto dourado Que é uma campanha De incentivo A amamentação Ao leite materno E dourado Cris Porque tem essa coisa Do ouro E querendo ou não Leite materno Ele é O alimento mais importante Do mundo Foi até um ano Porque aconteceu De ele mesmo deixar E aí quando vai deixando A produção vai acabando Foi mais ou menos O tempo do Davi Também Uma benção E outra Tem toda aquela romantização Rapaz No início não pegava Ali é dor A Silvia chorando E não sabe Ligando pra mãe Só que depois Isso aconteceu De qualquer forma Deu certo Deu certo Você vê aquele bebezinho Ali O desenho de Deus Foi feito Você amamentando Um ser Meu querido A mulher sobe Vários degraus Na minha vida A minha esposa Eu não consegui nem ver Ela de tão alto Está nem baixo Olha a gente nem entrou no tempo Ele já está aí Todo romântico Amo mulher grávida Gente tem que ter outro filho Tem que ser esse ano Aí meu Deus Guarda pra amanhã Amanhã Duas e meia da tarde Ao vivo Eu espero você Beijo Tchau Tchau Tchau